Oi pessoal do canal Safari, estamos aqui direto da Caimã aqui no Pantanal e hoje a gente vai falar do lobo guará. Eu estou aqui com o Rogério, o Rogério é o maior especialista brasileiro em lobo guará e ele vai contar um pouco pra gente sobre esse animal tão interessante. Rogério, a gente tem visto cada vez mais aqui na Caimã pelo menos o lobo guará, que na verdade ele não é um bicho daqui do Pantanal. Não é tipicamente, ele é um bicho do cerrado originalmente e na verdade ele ocupa toda essa região central da América do Sul, mas conversando com as pessoas mais antigas do Pantanal, eles nunca viram o lobo guará. Então a gente acredita que de fato o lobo guará ele tem entrado nas áreas mais secas do Pantanal. Hoje a gente tem feito um estudo mapeando o lobo em todo o Brasil e a gente tem em torno de 15 a 20% do Pantanal é adequado a receber a presença do lobo. Então essa parte do sul do Pantanal, que é onde aqui está localizado a Caimã, outras fazendas mais altas aqui nessa região e uma parte entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. São as melhores áreas pro lobo guará aparecer e se estabelecer aqui no bioma. E mas por que você acha que a gente tem visto mais o lobo porque a gente tem, vamos dizer, acompanhado mais aqui a região? Ele sempre esteve aqui ou ele está sofrendo alguma pressão de fora que faz com que ele venha pra cá? Eu acho que sim. A gente pode ter duas possibilidades nisso. O Pantanal começar a apresentar um pouco mais característica interessante pro lobo em termos de recursos alimentares ou então áreas mais secas ao longo do ano, ficar mais seco durante muito mais tempo. Ou o outro lado que é o lado negativo, que é toda a expansão agrícola, os problemas de desmatamento do cerrado estarem deixando os lobos na borda do Pantanal sem área. E isso faz com que os lobos comecem a entrar mais no Pantanal, que é um bioma, é um hábita de qualidade muito superior a essas áreas, extensas áreas de monocultura. É interessante que você falou isso. Eu só vi quatro anos de projeto aqui. Eu tive dois avistamentos, dois lobos. A gente às vezes vê eles nas armadilhas fotográficas, como vocês estão vendo as imagens aí. E as duas vezes foi na seca. Mas a gente pegou a armadilha fotográfica também na cheia. Então pode ser que essa pressão está cada vez maior, que mesmo na cheia ele está tentando se adaptar aqui. É, então, eu acho que essas ocorrências na cheia, não só aqui no Refúgio Ecológico Caimã, mas em outras fazendas também, elas corroboram essa teoria de que as áreas que são mais elevadas do Pantanal, como essa parte sul do Pantanal, passou a ser um atrativo para o lobo. Então, mesmo na cheia, ele acha pontos mais secos onde ele consegue arrumar comida e andar, caçar e tudo. Legal, muito interessante. Com certeza é um animal muito legal de se ver. Quando a gente encontra ele, nas raras vezes que a gente encontra ele aqui na Caimã, é quase que a mesma emoção que as pessoas têm quando vê uma onça, porque é uma coisa super inesperada. Rara e um animal muito legal de se ver. Então, é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vai falar de um outro projeto, que não é um safari, mas um projeto, sim, que visa a conservação do lobo guará no cerrado. E a gente se encontra na semana que vem. Obrigado, Rogério. Obrigado.